Olá sobreviventes, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Sabido Oficial. Na manutenção de hoje vamos fazer a substituição do display desse Multilaser MS45. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês, sobreviventes. É sobreviventes, Nerd Sabido na área. Gente, para comemorar os 10 mil seguidores no Instagram e os 100 mil seguidores no YouTube, sim, eu sou youtuber agora. Ó, para provar, eu tenho até uma placa de 100 mil. Então, eu, em parceria com a Odin Games, vamos sortear esse incrível controle arcade. Gente, o bicho é massa demais, cara. Olha os botões, a marchazinha, você fala, Nerd, e a Unipeste eu vou jogar com um negócio desse tamanho? Calma, cara. Ele funciona no teu computador, ele funciona no Playstation 3, ele funciona no Playstation 4. Cara, é muito legal. Você pode baixar qualquer jogo e você ainda vai ganhar também. E para concorrer, fácil demais. Você não precisa seguir 40 ou 50 perfis. Não! Você vai seguir o meu perfil no Instagram, vai seguir o perfil da Odin Games, vai curtir a publicação, marcar dois amigos e compartilhar nos seus stories. Tá concorrendo já, cara? Cara, mais fácil do que isso aqui, não tem condições. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da publicação. Você já vai lá e corre que quanto mais você comentar e mais amigos você marcar, mais chances você tem de ganhar. Vamos remover os parafusos aqui, que parece que eles me ouviram, gente. Só tem quatro parafusos aqui, apesar de ser uns dez, mas o técnico anterior deixou só quatro. Ele deve me seguir aqui no YouTube. Gente, se esse é o primeiro vídeo que vocês veem aqui no meu perfil, por favor, se inscrevam. Que a sua inscrição é muito importante para mantermos a qualidade e a constância dos nossos vídeos. E se você já é inscrito, curta. Comente aqui embaixo. Eu te amo, nerd! E ative o seu sininho para não perder nenhum dos vídeos. Olha aí, macho. Vamos desconectar aqui o display antigo. Vamos remover, descolar aqui a malha do botão Power e botões Volume. Não precisa ter muito cuidado nessa malha, pois o display já está danificado. Essa é a malha do touch. Já vamos remover esses dois parafusos da placa. Olha o outro parafuso lesado. Agora sim. Desconectar a câmera aqui com cuidado. E isso. Dá uma entradinha aqui com essa espátula metálica, só para abrir espaço para a nossa espátula plástica que eu mesmo fiz. E vamos remover aqui com cuidado para não danificar o touch. Que está funcionando. Aí agora eu estou com a música na cabeça, gente. Ontem eu estava com uma, agora eu estou com outra. Aquela é... Enquanto o som do paredão toca, se gasta seu batom de cereja, bebo, se beija. Uma aquecidinha aqui para terminar de descolar. Eu bebo, se beija. O display já saiu. Remover aqui. Com todo o cuidado do mundo. Temos aqui o display novo. Olha aí que display lindo. Display sensual. Deixa eu tirar logo aqui. O pessoal costuma dizer que preguiçoso trabalha mais e realmente é, viu? Pensei, não, deixa meio conectado aqui. Fica uma... Tira logo. Essa bexiga. Cuidado para não romper o cabo flex. Saia. Saia, meu filho. Vamos colocar aqui no lugar. Já vamos conectar a malha na placa. E o som aí. Vamos colocar a bateriazinha para ligar esse bichinho. Vala, a bateria é fora do lugar. Como é que liga, animal? Vala, fique aí, minha filha. Eu vou ter que segurar um pouco mais forte. Tomara que eu não quebro o display. Aê! Display ligou. Parabéns para o display. Gente, esses aparelhos da Multilaser são ruins. 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 Mas é isso mesmo, gente. Às vezes a galera tem um carinho especial pelo aparelho. E também estamos na crise da bexiga para comprar um celular de R$1.500,00, né? Então a gente vai se virando do jeito que dá. Agora o bicho vai demorar para ligar, viu? Fazer um teste de inicialização com Multilaser. Perda é feio. Olha aí. Calou minha boca. Olha aí. O display está massa. Agora... Vamos... Uma limpezinha. Porque entrou uma sujeira aqui, gente, que ela impede que a cola fixe perfeitamente. Uma limpezinha aqui. Deixa eu pegar um papel higiênico aqui. E... Para... Colocar um pouquinho de álcool. Gente, se vocês forem limparem a tela do celular de vocês, por favor, usem um papel higiênico daqueles maciozinhos, tá? Não usa aqueles papel grosso rasga-bunda não, viu, gente? Que vocês vão acabar ralando a tela do aparelho de vocês. Sai, papel. Vamos remover o plástico. Vamos remover o plástico. É plástico, né? Eu sei. Falei brincando. O plástico de proteção. Vamos colocar a nossa cola T7000 preta de alta resistência da NASA. Show. Só um pouquinho de cola. Não precisa colocar a cola demais. E agora, para encaixar aqui, eu vou levar 15 dias. Encaixou-se. Os parafusinhos da placa. Uma raspadinha aqui, só para tirar a sujeirinha. Que a gente sempre costuma fazer. Para o cliente ficar sasto e feito. Tu falou sasto e feito mesmo. Falei, gente. É engraçado. Botão. Botões volume. Botão power externo. Colocar a carcaça de papel. Caixa aqui legalzinho. Colocar os quatro parafusos abençoados. Enquanto o som do paredão toca. Eita, música que prega na cabeça da gente e não sai nem com a molesta. Bateria. Ligando o aparelho para ver se realmente ainda liga. E falando em liga, vamos colocar as ligas. Minha terceira mão já vai colocar a liga aqui. Olha aí. A liga de dinheiro. E finalizando mais um serviço. Sobreviventes, obrigado por ficarem até aqui no vídeo. Vocês são massa. Não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Compartilhar. Comentem aqui embaixo. Nerd, eu te amo, seu lindo. Adoro o comentário de vocês, gente. E me sigam também nas outras redes sociais. Tá? Que eu vou ficar muito feliz em ter vocês lá. Mais um serviço finalizado. Com sucesso. Até a próxima. Obrigado, sobreviventes. E aí Vamos lá.